Oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso casaco fashion suíço. Esse casaco lindo aqui, quentinho, maravilhoso. Nós vamos estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal, que se inscrevam e ativem o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Então, vem comigo, vamos lá. É rapidinho, mas antes, roda a nossa vinheta aí. Bora, então, minha gente, fazer o nosso casaco fashion suíço. Bora lá, então. O que vocês vão precisar? Botãozinho Rita, tá? A gente vai usar botãozinho Rita. Eu vou usar esses botões aqui. Vocês podem estar usando outras, de outras cores, mas eu vou usar esse aqui, tá? E os moldes, tá? A gente vai usar tweed, malha tweed e lã tweed, tá? Pra essa peça. Mas, você pode estar fazendo tudo de malha tweed. E o forro tactile, tá bom? Então, vamos lá. Esse molde aqui, você vai cortar uma vez na malha, né? Na cor preta. Esse aqui é o filete da manga, duas vezes. Bolso, duas vezes. Costa, uma vez dobrado. Lapela das costas, você vai cortar quatro vezes, tá? Lapela do bolso, duas vezes. A gola, duas vezes dobrado. O forro tactile, uma vez dobrado. A frente, quatro vezes. Duas vezes tecido principal, duas vezes forro. E manga, mesma coisa. Duas vezes tecido principal e duas vezes no forro, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso casaco. Nosso casaco fashion suíço. Bora lá, então. Vamos pegar os tecidos principais aqui. Vou pegar as costas. Lapela das costas. Espelhados. Passar uma costura aqui, tá? Passar uma costura aqui. Passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa com o outro. Passar. Passar uma costura aqui, tá? 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 Vamos pegar a nossa lapela. Vamos pegar a nossa lapela. Vamos pegar a nossa lapela. Virei pra esse ponto, a mesma coisa com esse. Vamos pegar a nossa lapela. Vamos pegar agora as nossas costas. Vamos pegar a nossa lapela. Fazer um pique. Fez um pique no meio. Dobra mais uma vez e faz um pique aqui. Pra saber onde é que vai os bolsinhos, tá? As lapelas, né? Aqui vai as lapelas. Vamos pegar os pique. E aqui vai essas peças aqui, tá? Bem rente ao nosso pescoço, nosso ombro e a nossa cara. Então, vamos lá. 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 o nosso bolso, fazer a bainha aqui dos nossos bolsos. Vamos pegar os nossos bolsos aqui. Vamos pegar os nossos bolsos. 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 Aqui a gente já colocou os botõezinhos e agora vamos continuar aqui. Vamos pegar os nossos bolsos. Vamos pegar os nossos bolsos. Vamos pegar os nossos bolsos. Pregado os nossos ombros, vamos pegar as nossas mangas. Frente e costa, parte mais descida, frente, mais alta, costa. Mais descida, frente, pegar as nossas mangas aqui. Frente e costa. Mesma coisa do outro lado. Frente e costa. Frente e costa. E vamos fechar aqui os nossos lados. Costura, costura aqui. Mesma coisa aqui desse lado. Costura, costura aqui. Vamos pegar a nossa gola. Costura, costura por tudo. Só deixar embaixo, em cima, pra gente virar. Vamos pegar o outro. Pregado. 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 Pra espontar. Pra espontar. Pra espontar. Vamos pegar a nossa golinha aqui. Não é bem uma gola, é mais um pala, né? Vamos pegar a nossa gola. Vamos pegar os nossos forros agora. Vamos pegar as costas. Frentes. Vamos pegar os ombros dos nossos forros. Vamos pegar as costas. Vamos pegar as costas. Vamos pegar as mangas. Mais alta costa. Vamos pegar as costas. Vamos pegar as costas. Vamos pegar as costas. Vamos pegar as costas. Vamos lá. 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 Mesma coisa do outro lado, costura por costura, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. O forro está pronto. Agora, vamos pegar o tecido principal. Colocar aqui pique com pique, direito com direito. Costura por costura e vamos pegar uma peça na outra. Vamos lá. 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 Agora, vamos virar a peça por aqui pelas mangas, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pré-espontar agora o nosso casaco e daí vamos fazer acabamento nas mangas, tá? Vamos lá. 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 Desse pontado, agora a gente vai... Fazer acabamento aqui nas nossas mangas. Juntar uma manguinha com a outra aqui, certinho, tá? Costura com costura aqui, certinho também. Vamos passar uma costura de segurança aqui. Tchau. Mesma coisa com a outra. Tchau. Tchau. Passada a costura de segurança, a gente vai pegar... Nossa... Nosso filete aqui, tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Vamos abraçar aqui a manga, tá? Aqui, ó. A boca da manga. Vamos ir colocando aqui. Ou você passa um bies aqui, tá? Tchau. 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 A mesma coisa do outro lado. A mesma coisa do outro. A mesma coisa do outro. A mesma coisa do outro. Ficou assim, olha só, pro dentro como que ficou. Agora, a gente vai colocar os botãozinhos aqui. Tá? Então, aqui a gente já colocou os nossos botõezinhos. Ficou assim, olha só, gente, que quentinha que ficou essa roupa. Olha só. O nosso casaco fashion suíço. Olha só. Então, é isso, gente. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí esse friozinho que ainda permanece aqui no sul, principalmente, né? Bora aproveitar aí e fazer essas pecinhas quentes aí pra vender. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Lembrando que se Deus tá no negócio, sucesso é garantido. E o sucesso de vocês é meu sucesso também. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Até a próxima. Tchau.